Essa fita aqui agora ficou boa. Sabe por quê? Olha a seragem. Ela tá em cima da madeira, mas ó, tá solta. Ela não tá laminada, ó. Ela tá solta. Na outro corte, vocês tinham uma outra fita. Ó a lâmina que ela faz. Prensando a seragem. Essa fita que cortou aqui, ela não tá boa. E quando faz essas cascas de seragem, dá de corte. Porque ela tá limpando a seragem e ela tá preensando, ó. Por isso que ela virou uma tapioca, né? Aí é que a fita tá com problema. Aí ela não tá limpando. Tá, vamos ver aqui. Não é excesso de água. Olha. Ó aqui, ó. A seragem tá aqui, mas tá solta. Isso aqui não é problema. O bom é que ela tá sempre limpa. A madeira fica mais limpa possível. Mas ó, a seragem tá solta. Ela não tá uma tapioca, ó. Tá solta. Mas era o que tava acontecendo esse dia, né? Quando dá tapioca no corte, dá tapioca na seragem, na madeira que fica, dá de desvio de corte. Mas não é o excesso de água. Não, não é excesso de água. Na fita, ela não tá limpando. Na fita, ela tem essas duas coisas. Tem que cortar e limpar, né? Na fita.